Vem, que está meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Mais tarde de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos meus sonhos Só eu e você Oh, linda, corte a mim teu segredo No meu sonho, diga quem é você Não vivo, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Mais tarde de mim, me inventa outra vez Vem confiar meu mundo, dividir o que é seu Vem confiar meu mundo, dividir o que é seu